Minha gente, mais uma vez o Rio bate recorde da média móvel de mortes por Covid-19. Foram quase 150 novos óbitos confirmados em um único dia. Quem conta pra gente é Fabiano Martinez. Rodou. Só neste domingo foram confirmados 148 óbitos causados pela doença, o que levou o estado do Rio a bater pelo segundo dia consecutivo o recorde da média móvel de mortes, que agora é de 270. E registrar também um aumento de 22% em relação a duas semanas, indicando um cenário de aumento do contágio da Covid-19. Dos 20 maiores recordes da média móvel de mortes no estado, 18 foram contabilizados só neste ano, todos no mês de abril. Com quase 4 mil novos casos da doença, o domingo também registrou o recorde na média móvel de casos, que agora é de 3.885 em sete dias. No sábado, o estado teve o maior número de mortes diárias por Covid-19, com 446 óbitos. Apesar dos recordes negativos, o número de pacientes graves, que aguardam por um leito de UTI na rede pública, diminuiu. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, 204 pessoas esperam em emergências por uma transferência. O menor patamar desde o dia 15 de março. Essa fila já chegou a ter mais de 700 pacientes no fim do último mês. Mas apesar dessa queda, a taxa de ocupação de leitos de tratamento intensivo continua alta, com 87% das vagas ocupadas. Das nove regiões de saúde do estado, apenas a Metropolitana e a do Médio Paraíba estão com ocupação dos leitos de UTI menor que 80%. Na capital e na Baixada Fluminense, a taxa é de 92%. A situação é ainda mais grave no noroeste do Rio, que não tem mais vagas de tratamento intensivo disponível. Apesar dos números alarmantes, ainda tem gente que insiste em descumprir as regras de distanciamento social. Neste fim de semana, fiscais da Prefeitura do Rio impediram a realização de uma festa com estrutura para 500 pessoas no Recreio dos Bandeirantes. Todo o material que seria usado no evento foi apreendido e o responsável pelo estabelecimento foi multado por violação de medida sanitária.